Guilherme, Amaral, olha só, encosta o Araújo, Arley, e aí o Gis marca a irregularidade, o recuo de bola para o goleiro Arley. Fernandinho, Rony por ali. Trabalhou, Wagner bateu, para o gol! Gol! Gol do Cruzeiro! 1 a 0 para o Cruzeiro no Goiás! Vai autorizar, Paulo Baier, cobrou, mandou direto! Que perigo de bola! Cobrança de falta. Metida lá para a área, chegada, essa bola deu lá na trave, acabou indo para fora. Batida do Guilherme! Trabalha, Elson, bateu! Defendeu, Fábio! Insiste o Wellington, sobrou na confusão, bola para o gol! Gol do Goiás! Felipe! Ele entrou para empatar o jogo do Mineirão! Movimentação lá na área, cobrou o Fernandinho, mandou para lá o desvio! Gol do Cruzeiro! Araúz! Aumenta para o time da casa, depois da cobrança do Fernandinho! Tempoar do Cruzeiro no Goiás! Tempaar Mutter madeira... Aleman surpassou! Setmittel, trêslever pessoas... Tempoar do...